Você tem feito alguns desfiles como modelo? Não, eu fiz um desfile, eu não sou modelo. No São Paulo. Ah, mas eu já botei um modelo aqui. Já botou, jogou pro universo. É. Eu desfilei no Fashion Week, nesse Fashion Week. É, pra LED. Tava linda, eu vi. Foi muito legal, foi uma experiência. Como foi? Você teve, na adolescência, alguma coisa com seu... Alguma questão com o seu corpo, na juventude? Cara, eu... As pessoas me perguntam muito isso também em relação à autoestima, né? Assim, eu nunca coloquei a autoestima no corpo. Então, assim, eu sempre tive questões com o meu corpo. Puxa, assim, eu faço dieta desde que eu tenho seis anos de idade. Ainda faz? Hoje, não. Desde seis anos, era assim, uma dieta. Tem que fazer uma dieta. Precisa perder peso, precisa perder peso. E assim, eu já tive vários pesos. E nenhum peso era suficiente pra que não fizesse mais a dieta. Eu já fui muito noiada com isso. Mas nunca foi uma nóia que me impossibilitou de nada. Eu nunca deixei de, sabe, essas coisas assim. Ah, eu não fui à festa porque eu tava sem roupa. Porque roupa não cabe. Ou porque eu me sinto feia. Ah, eu não vou sair com cara. Porque eu não quero que ele me veja com esse... Não. Pra mim, sempre é isso. Eu entendi que o meu corpo é o corpo que eu tenho. E é sobre. Então, tem... Só que isso deixa marcas, né? Assim, por exemplo, hoje eu trabalho com internet, com imagem. Aí sempre tem essas coisas de foto. Tira foto. Vê o que ficou. Eu não quero ver como ficou. Porque eu entendo assim, nós não podemos abrir espaço pra produção de estranhezas na autoestima. Porque se você começa a ver a foto... Ah, entendi. Essa eu saí com não sei o quê. Você não dá chance pra neurose. Não dá chance pra neurose. A foto é eu. Não é eu. Então vai. É eu. Importa se vai sair torto ou não. Não é eu. Maravilhosa. Então, essa coisa do corpo foi uma questão que me acompanhou. Assim, me acompanha ainda hoje. Ainda hoje. Vem um perfume disso. Mas é toda mulher. Pra mim é o tempo inteiro. E aí quando eu entendo que assim, não é sobre eu pesar X ou Y. Não é sobre eu... Não é sobre. Essa segurança vai bater. Mas lá quando você desfilou, você sentiu uma coisa, sei lá, vingança da quinta série B? Não, não, não. Eu senti muito uma coisa assim, que eu gostaria. Que eu acho que muitos desses efeitos de fazer dieta com seis anos, muitos desses efeitos, eles vieram de uma falta de referência. Pô, eu não tinha referência. A referência também de mulher bonita era, sei lá, a Gisele Bündchen. Imagina. Era a mulher que tava na capa da Capricho. Não tinha. Hoje a gente vê, né? A Letícia Muniz. Hoje a gente vê a Preta. Hoje a gente vê mulheres que assim, estão literalmente nas capas das revistas. E eu não tinha essas referências. Então eu achava, assim, que o lugar de beleza, né? Isso também, né? Eu fiz até um vídeo esses dias, um manifesto, assim, eu quero ser bonita. Entendeu? Eu quero ser bonita. Que eu sempre achei que assim, por não ser padrão, eu tinha que entregar outras coisas. Então eu tinha que entregar conteúdo. Eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Isso aí eu me garanto. E na beleza? Na beleza, não. E aí depois eu falo assim, não, gente, eu quero ser bonita. Eu quero apenas postar uma foto. Eu antes até postar uma foto. Selfie. Aí tinha que ser embaixo com texto. Reflexão. Uma piada. Sei o quê. Uma ironia. Uma frase de Freud. Não, piada, eu não construí bola, não. Negócio de humor. Mas você trazia ali uma coisa, sei lá, uma pensata. Profunda. Entendi. Hoje não, foto. Aí eu até falo com meus amigos. O que eu posto de legenda? Eu falei, posto do emoji. O emoji. É a boa palavra. É apenas beleza. Então no Fashion Week, pra mim foi muito isso, assim. Foi assim. Cara, que tomara que outras meninas possam me ver e se ver nesse lugar, assim. Que é isso. Não vai ter apenas mulheres magras como referência. Vão ter outros corpos. E vão ter corpos que, pra mim, isso me importa muito, assim. Não importa qual corpo que eu estou desfilando. Sou eu. É uma mulher que desperta mulheres. É uma mulher que fala sobre as violências que vivemos. É uma mulher que fala sobre a importância da gente ter autonomia. Então, assim, é isso que estava na passarela. Num desfile que a gente imagina que é um lugar de vazio, né? De imagem apenas. E não, né? Toda imagem carrega algum discurso, né? Assim, que bom que foi a minha ali. Caceta, que mulher é essa? Não, eu estou, tipo, encantada.